Caminhavam sempre de mãos dadas. A não ser que o protóculo impusse maior distância ou formalidade, Pedro e Laura entrelaçavam os dedos, em público, sem vergonhas de uma intimidade tão pouco comum num país, na era pré-Marcel, tão pouco habituado a ver políticos demonstrar em carinho e efeto. Pedro tratava-a por fofinha, como Felícia Cabrita revelava na primeira biografia do Político, em 2011. A jornalista descrevia-a como um sobrevivente. Paga renda num apartamento na linha de Sintra e não tem casa de férias em um lado nenhum, relatava então. Laura Ferreira e Pedro Passos Coelho conheceram-se já divorciados. O encontro deu-se em casa de amigos comuns, em Vila Moura. O amor da fisioterapeuta e do político, sangres com filhas de relações anteriores, germinou lentamente. Quando ouvi aquela voz de barítono a falar comigo, deixei cair o telemóvel, fiquei sem bateria. Confesso que estava com o coração aos saltos e já ligeiramente impressionada com o rapaz, revelou a Laura na biografia Somos o que escolhemos ser, lançada em 2015. Juntos, tiveram ainda uma filha, Júlia, atualmente com 13 anos. Pedro Passos Coelho torna-se primeiro-ministro no pior momento do país em 20 anos. Maragulhado numa crise financeira, Portugal era palco de manifestações, protestos, da fúria de um povo massacrado, a sofrer, sem emprego, sobrecarregado com uma carga fiscal, imposição internacional. Passos Coelho era o rosto inevitável da austeridade. A mulher, em silêncio, assolado, nunca deixou de estar lá. Quase profética, dizia antes de o marido ser eleito. Não temos nada que nos fosse dado de mão beijada. Tudo o que temos é nosso, mas foi conquistado com muita luta. É também por isso que somos tão unidos. E unidos continuarão. Discreta, Laura Ferreira nunca concedeu entrevistas. Nos eventos públicos em que participava, no entanto, raramente recusava falar com a comunicação social. Mesmo durante o período em que lutou contra o campo. A notícia surgiu em janeiro de 2015, poucas semanas depois do diagnóstico e de várias especulações. O então primeiro-ministro confirmava a doença da mulher, num breve comunicado à USA. Como se tornou-a do conhecimento público recentemente, e para evitar mais especulações sobre este assunto, confirmo que foi diagnosticado à minha mulher, Laura Ferreira, um problema do foro oncológico que está a ser devidamente acompanhado. O hostel sarcoma no joelho. Sucederam os ciclos de quimioterapia. As operações Recuperada, e na primeira aparição pública após os tratamentos, em julho de 2015, acompanhou o marido numa visita oficial à Dinebis ao Iacado Verde, o seu país natal e que a acolheu, e à família, em 1974. No lançamento da biografia oficial do marido, somos o que escolhemos ser, a mulher do então primeiro-ministro confessou o medo da morte. Eu tenho medo de deixar as minhas filhas, a minha família, o meu marido. Tenho muito medo de morrer. O Pedro consegue tranquilizar-me e dar-me força. Após a saída de Pedro Passos Coelho do governo, em 2015, Laura Ferreira mostrava-se satisfeita pelo fim de um ciclo que foi um verdadeiro teste da unidade do casal. Foram tempos difíceis, mas dos quais saio com muito orgulho pelo trabalho que o meu marido fez e dando de cabeça ervida na rua. Agora, tenho o meu marido de volta e o pai das minhas filhas em casa. E a isso é que é importante. Faz muita falta, dizia Laura em dezembro de 2015, em 2015, pouco tempo depois de o marido ter deixado de ser chefe do governo português. Em 2017, Laura Ferreira sofreu uma nova recarida. O cancro tinha-se alastrado para os palunões. Desde então, foram poucas as vezes que foi vista em ocasiões públicas. O amor que sentia pelo marido era sempre afirmado. Público Público Sentido Em março de 2016, no lançamento do livro Equilíbrio, de Cláudio Ramos, declarava-se Mais uma vez, o meu marido tem um sentido de humor fantástico. A grande paixão que tem por ele deve ser isso. Parece ser muito sério, mas depois tem muito sentido de humor. Nas últimas três semanas, Pedro Passos Coelho voltou a surgir em público. Não uma, não duas, mas três vezes, quebrando uma reclusão que durava há dois anos. E lançou fartas a António Costa que, recorde-se, formou um governo de coligação em 2015, apesar de a coligação Portugal à frente, PSD e CBSPP, liderada por Passos Coelho ter tido mais votos nas legislativas. Especou-se que Passos poderá regressar à política ativa. Qual não é, me diz? 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 Qual não é, me diz?